A seleção da fase de grupo dessa Copa do Mundo foi até que bem justa. No gol, o Chesney pegou dois pênaltis, um deles sendo do Messi e jogou muito contra a Argentina. Na zaga, o Pamecano e Marquinhos. Podíamos ter nome como Guivardiol, Thiago Silva e o próprio Konapé. Na direita, Hakimi, que está levando o Marrocos nas costas com o Ziyech e está jogando um bolão. O Hernandes, reserva de seu irmão, Lucas Hernandes, assumiu a titularidade com o Sulezão e está jogando muita bola, melhor lateral esquerdo da Copa. Casemiro, o melhor da seleção brasileira até o momento. Está jogando muito e ninguém passa dele. Tomara que ele esteja preparado para as fases eliminatórias dessa Copa. A gente perdeu muito com ele, sem ele, em 2018. Na meiuca, temos Bruno Fernandes, o melhor de Portugal até agora. Está levando Portugal nas costas. Griezmann, o cara simplesmente se transforma quando ele está na seleção da França. Ele é muito elegante, é simpático com a bola e parece que ele dança em campo. Messi, é o cara da Argentina. Já decidiu os três jogos dessa Copa para a Argentina. E a Argentina é muito refém de Messi. Gatpo, o cara está jogando muito e já fez três gols nessa edição. E o menino embateu. 23 anos e já assume a responsabilidade de um gigante. Já tem nove gols em Copa do Mundo, superando o Messi, Cristiano Ronaldo e o Neymar. Temos também o gol mais bonito até o momento, que foi do Richardson. O incontestável gol mais bonito até agora. Uma ressalva para o 12º jogador, caso se houvesse, Rabiot. E para comandar esse time a um, Paulo Bento, que fez muito levando a Coreia do Sul para as oitavas.